Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo? Então vamos! E o vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou me apresentar, tá bom? Eu nunca me apresentei assim, mostrei meu rosto, então esse vai ser meu primeiro vídeo me apresentando, né, literalmente. Peço licença aí para eu me apresentar. Meu nome é Lidiane, eu trabalho na Ateliê Doce já vai fazer mais ou menos um ano e tenho esse canal, tem mais ou menos, vai fazer uns quatro meses, tá? Eu prometo para vocês que eu posso fazer um canal, posso fazer um vídeo, desculpa, falando sobre a minha história e tudo, mas não é o foco agora, tá? Eu quero fazer, quis fazer esse vídeo porque hoje é um dia muito especial. Hoje é minha aniversária. Hoje eu completo 35 anos, tá? E hoje vai ser um dia bem diferente, assim, em comum, digamos assim, né? Hoje eu vou passar o dia todo fora. A gente que é confeiteira, a gente fica em casa o dia inteiro, né? A gente cuida de filho, cuida do trabalho, que a gente trabalha em casa, cuida da casa e tudo, então é difícil a gente sair de casa, pelo menos eu, quando eu saio uma festa. E hoje vai ser um dia diferente, né? Eu vou passar o meu dia na rua e eu queria mostrar para vocês como vai ser o meu dia hoje. Hoje vai ser um dia de princesa, vou sair da cozinha hoje, não vou fazer almoço, vou fazer minha unha, vou fazer meu cabelo, vou fazer minha sobrancelha, que eu tô precisando muito. Então, hoje vai ser um dia muito legal, vai ser um dia muito especial para mim. Então, por isso que eu quero fazer esse vídeo, queria fazer um vlogzinho mostrando como vai ser o dia hoje, tá bom? Eu vou sair, a gente vai sair, vai almoçar fora. Eu, meu esposo, meu pacotinho de dois anos, vocês vão ter a oportunidade de conhecer eles também. E é isso. Mas antes de almoçar fora, eu vou fazer minha unha, eu vou fazer meu cabelo, eu vou mostrar para vocês o resultado, tá bom? Que hoje é um dia especial. Hoje eu vou ficar mais velha, mas eu quero ficar com a aparência de mais nova, né, gente? Ficar bonita. Então, é o que promete o dia de hoje, tá bom? Então, vai ter bolo, com certeza. Meu aniversário, vocês vão ter bolo? Vai ter bolo, sim. Já tá prensado na geladeira, eu vou confeitar agora, mas não vou mostrar para vocês, eu vou mostrar depois só ele pronto. Na hora da festa, festa não, né? Na hora dos parabéns, que minha mãe vai vir, meu pai, talvez a minha sogra venha mais tarde. E meu esposo, né? Meu filho aqui, então, não poderia deixar de fazer um bolo para mim, né? A gente que faz bolo para todo mundo tem que fazer para a gente também. Apesar que a gente dá vontade de nem fazer, né? Dá vontade de ficar longe da cozinha. Não, vou fazer, chega de bolo, vou fazer bolo para mim, não. Mas, eu fiz, gente. Eu acho que eu mereço também um bolo. Então, vamos passear comigo. Um beijo, gente, e até lá. Oi, gente. Já estou aqui, linda e plena. Já toda maquiada, com cabelo bonito, com a roupa nova, com as unhas feitas feitas. E agora, meu marido está me levando para um restaurante. Comer muito, porque hoje eu não vou fazer comida. Olha, meu marido. Olha quem está lá atrás. Ei, João Luiz. João Luiz, joga beijo, beijo. Joga beijo aqui para a mamãe. Está todo mundo aqui esfomeado. Oi, gente. Cheguei. Olha onde estou. Olha onde meu marido me trouxe. Os piotes. O bichão vai ficar aqui em Ponta Negra. Do outro lado fica a praia de Ponta Negra. Vamos comer, gente. Olha minha cara de tristeza. Estou comendo mole. Mamãe. Mamãe. Um dia japonês, um camarãozinho aqui no cantinho. Bora comer, gente? Obrigado. Oi, gente. Então, assim foi meu dia. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa o meu amadorismo dos vlogs. É a primeira vez que eu fiz. Mas espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham curtido junto comigo o meu dia. Tá bom, gente? Então, já peço aí se você gostou, dá o joinha. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E conheça aí o nosso canal, Explore. Visite aí todos os nossos vídeos, tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima. Um beijo. Até mais.